Música Prezados clientes, informamos que somos responsáveis por absolutamente qualquer coisa que venha acontecer com seu veículo enquanto ele estiver em nosso estacionamento. Com certeza, você nunca leu essa frase em nenhum estacionamento do Brasil. De acordo com a coordenadora do PROCON, Flávia Maripietre, eles podem colocar a placa que quiser, mas independente dos vizeres, os estacionamentos são responsáveis sim pela guarda do veículo. E a regra vale para qualquer estacionamento privado, mesmo que você não pague diretamente pelo serviço. Um shopping, por exemplo, não cobra pelo estacionamento, mas o valor dele já está embutido nos preços dos produtos que são vendidos lá dentro. É o que chamamos de remuneração indireta, completa especialista. A responsabilidade dos estacionamentos, pagos ou não, inclui qualquer tipo de dano, inclusive os de causa natural e imprevisíveis, como por exemplo uma manga que possa cair em cima do carro. Segundo o PROCON, em casos em que a empresa de estacionamentos é terceirizada, a responsabilidade fica dividida entre as duas empresas. Mas mesmo ciente dos seus direitos, é bom não facilitar, não deixar objetos de valor dentro do veículo e verificar se ele está travado antes de sair. São atitudes simples que evitam muito transtorno.